Sou o Cris? Beleza, ele é o Cris Deixa eu puxar o Cris aqui Sou eu É tu? É eu mesmo Ah tá, beleza Como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Tudo bem, véi Você deve me... Na verdade, eu não queria lembrar Mas eu tinha participado nos seus vídeos Tá ligado aquele vídeo lá Do cara que deu 65 de dano? Então, muito obrigado Muito obrigado, tá bom? E eu usava isso Mentira, sério? Eu não te conhecia Eu não sabia nem que era tu Aí chegou um amigo meu O nome dele é Super Aí chegou ele me dizendo Mano, eu tava vendo o vídeo do Nins Eu perguntei o Nins E eu vejo a Nins E tem que ter 65 de dano Puta que parra Mas ficou bom o vídeo, pelo menos? Ah, ficou muito bom, não Eu comecei a assistir o canal Gosto muito dos teus vídeos e coisas Não se preocupe Ah, mano, que foda Muito bom, que legal Só que dois dias depois Eu conheci o Andras Que ele disse que é amigo teu Sim, o Andras Aham, conheço Ah, gente Eu jogo com ele ali A gente é Igual no nível Vamos dizer assim Ah, que foda, mano Que da hora Mas tu, tipo Tu participava da comunidade Brawl Hall Ou tu só jogava o jogo? Ah, cara Eu acho que eu só jogo o jogo Sabe? Eu entrei por causa que o top 1 Se chama O top 1 é o Soundstorm, tá ligado? E o Soundstorm Ele era muito famoso Numa comunidade de um jogo Que eu jogava Que se chamava Jame Tridash Ah, sim Eu jogo Jame Tridash Sabe? Eu gosto muito de jogar aquele jogo Aham Eu fiquei interessado, né? Eu tava no meu hype Do Smash Bros E eu queria muito o Rayman Pra entrar no Smash Bros Só que não tinha o Rayman Ah Mas aí ele me mostrou O nome dele é Brawlhalla E tinha o Rayman E o pequeno dele é sasco Ah, mas daí tu curtiu o jogo? Ou tá jogando só pelo Rayman ainda? Por causa do Rayman Tá, curti o jogo O jogo é uma bosta Mas o Rayman tá nele Não, o Rayman tá lá, velho Eu não posso falar que o jogo é ruim Quando tem o Rayman Ah, o cara é comprado O cara é comprado demais O Rayman Ah, foi mal, cara Mas é verdade Eu só dou de 5, infelizmente Eu não consegui ir pra platina Nem porra nenhuma Eu não acho que eu vou conseguir Pra ser sério Eu sou mais mental com meus amigos Tu joga mais pra zoar, pá Jogo mais pra zoar, exatamente Eu sei fazer uns combos ali Aqui, né, mas Ah, é da hora, mano É da hora Não, é... Não foca em ranked não, tá? Aqueles... Fica assim que tá bom Por favor Hã? Eu não vou Eu aprendi a minha lição Jogar ranked é meio que Um capeta É Jogar ranked é Rapaz da história Tá, mas daí tu jogava Smash Ou tu só queria o Rayman lá? Não, eu jogava Smash Tá ligado? Ah, sim Aham Eu queria que o Rayman estivesse lá Mas Não teve, né Então eu botou a porra do Sora no final Ficou muito triste Sinto muito Qual foi? Nossa Senhora Tomei Claro Eu tô no lugar contra o martelo Por que que eu vou fazer isso? É verdade Ah, mas eu não vou Eu não vou estar só com 65 de 2 Não, essa partida não Essa partida vai de boa Senhor do céu Tá me lembrando que nem livro Que porra é essa, cara? Por que será? Aí eu não sei A resposta Eu tenho que aprender a fazer minhas toys Não sei jogar esse jogo direito Carai Não, vamos lá Rayman Copia Vai, Rayman Eu confio Você tem que jogar o Rayman Legends, cara Eu consegui comprar o Rayman Legends Que tava em promoção E eu vendi umas caixas de CSGO Eu comprei O jogo é muito bom, velho Amo ele Eu tô ligado Acho que eu já joguei já Bah, melhor ainda é jogar com os amigos, velho É uma delícia Não, eu tô ligado O jogo é muito bom, meu irmão Mas jogar de Rayman e ir no Brawlhalla é sacanagem, né, meu irmão? Desculpa, cara Mas eu tenho que jogar de Rayman, né? É uma... Também é o meu destino Eu tô vendo Pior que as pessoas que eu conheço Que jogam muito de Rayman Não é nem porque, tipo, ah Conhecia Brawlhalla Aí, sei lá Gostou do Rayman É, tipo, porque gosta muito do Rayman, tá ligado? Porque fora isso Quem que joga de Rayman, tá ligado? Faz isso É que eu não gosto muito do Rayman Por causa dos jogos dele Um dos primeiros jogos que eu joguei Foi Rayman Origins Sim, aham Então, né Dei vontade, cara Não pode me culpar, não Olha Ó Vou de 5 Tá fazendo alguns milagres aqui, hein Ó, foi nice Foi muito bom Obrigado É, obrigado É o mínimo que eu vou tirar daqui Quase uma vitória eu não vou conseguir, não Nossa Dei 30 ataques seguidos ali, pelo amor de Deus Na cara Eu sou conhecido por resistir tudo que é dano Vamos ver Você vê que eu tô de Magger também, né Não tem muito dano Magger Deixa eu ter feito isso num momento, tá Por favor Ai, meu céu, véi Ai, calma A gente tá muito cego nessa partida, pelo amor de Deus Na moral Não, você não vai ficar mais com você Você não vai ficar mais comigo Volta 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 Eu vacilei ali, eu vacilei Nossa Ah, véi, de boa Eu vacio mais do que tu, não Pô Aí, pronto Pô, foi muito nice Ó, deu 410 de dano essa vez Aê, véi Parabéns, parabéns Me superaram Ainda bem Oi? Ah, cara, muito obrigado aí Pela chance de conversar contigo Você foi muito, de boa É nóis, mano Obrigadão É nóis Vou não pedir gente de amizade aqui pra caso um milagre aconteça, né? Falou. Até a próxima, mano. Joga em Rayman. Joga em Rayman. Ele tá falando. Falou. Falou. Vamos lá, Jada. Let's go. Salve, Lynx. Minha segunda season no game e peguei demais. Acho que tô evoluindo bem. Cara, tá. Muita gente... Demora várias seasons pra conseguir pegar diamante. Então você tá indo muito bem, mano. Parabéns. Aí, ó. Olha a animação desse mapa, velho. Que da hora. Na moralzinha. Que teleporte foi esse, irmão? Bom dia, Artemis. Tudo bom? Mano, eu tô com um PC melhor, só que eu tô me sentindo muito lento, cara. É muito estranho. Quase 800 horas de jogo. É, tem gente que pega com mais. Urra, rapaz. Quase. Não. Vacilo. 600 horas no Steam é bastante, eu acho. Que que eu fiz, mano? Era pra dar do KO ali. Você jogou um tempinho legal, então, nesse meio tempo, ó. Eu só não dou um couro nesse Lynx porque ele não está no meu nível. Tá certo, Adder. Tem que ser humilde. Exatamente isso. Como é que você tá, Adder, meu querido? Seja muito bem-vindo. Vai, foda. Eu comecei a treinar coisa de Lynx. Nice, mano. Oh, eu vou fazer vídeo de mobile, véi. Ganhei o celular. Aí, ó. Quando eu puder, eu vou gravar. Vai ter voz depois da live? Vai sim, him. Ai, difícil falar o teu nome. Ele vai ficar depois aqui no canal. Tô bom demais. Você, tô bom demais também, mano. É nóis. Ops. Não. A bomba ali, ó. Dois cegos, mano. O nome do jogo tá podendo? Pode, mano. Claro que pode. Todo mundo pode. Nossa, eu vou ter que me acost... Nossa, velho. Jogar com o Brawl Hala fluido é muito estranho. Olha isso. Só chamei o de que vocês vão pro parador, tá bom. Tô jogando todo dia, mas muito desse tempo da Steam é que eu jogo aberto... Ah, eu também. Exatamente assim. Tipo, tem um site que dá pra ver a quantidade de horas jogadas mesmo, sabe? Aí dá pra ver. Tipo, a minha não deve chegar a 4 mil. E eu tenho 11k, tá ligado? Duelo do Platina 1. Não sai, né? Inferno, aqueles... Links da massa. Você já jogou no controle? Eu só jogo no Xbox e o controle se usa é uma bosta. Cara, eu já joguei no controle, mas eu não consigo, velho. Eu não consigo me acostumar porque controle é uma coisa que eu nunca me acostumei na vida. Porque eu sempre fui de teclado, sabe? Claro que antigamente eu não tinha PC, né? Aí eu jogava no teclado mesmo. No controle mesmo, né? Mas eu tenho um controle. Só que eu não consigo jogar direito nele. Mas eu também nunca fiquei muito tempo assim tentando, sabe? O Core House tá com 200 horas só. Ah, faz sentido. Já um pouco... uma Screw... na occurreza. Um pouco e de menos. Um pouco é o seno que... Um pouco, incrível... Um pouco problema... Um pouco exige e... um pouco da... Obrigado.